Ingratidão Mas quem mandou O meu coração gostar assim Não sei o que será O que será o meu fim Sem a pena de mim Vou viver ao meu jarar E eu não sei Não sei o que será O que será o meu fim Sem a pena de mim Vou viver ao meu jarar Com a ironia na vida Fantasia e nada mais Perturbada e perdida Sem um pouquinho de paz Quando vem a solidão Para e vai de meu peito Eu te juro que é verdade Que esse amor não tem mais E quantas Quantas for sem ter Menos de um mês Eu não aguento mais Bebeu e brigou e até no xadrez foi parar Paguei as minhas Outro amor você foi procurar Ingratidão Quanta ingratidão Mas quem mandou O meu coração gostar assim Não sei o que será O que será o meu fim Sem a pena de mim Vou viver ao meu jarar Eu não sei Não sei o que será O que será o meu fim Sem a pena de mim Vou viver ao meu jarar Com a ironia na vida Com a ironia na vida Fantasia e nada mais Bebeu e brigou e até no xadrez foi parar Paquei as minhas Paquei as minhas Só o amor você foi procurar Ingratidão 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 Não sei o que será O que será o meu fim Sem a pena de mim Vou viver ao meu jarar Eu não sei Não sei o que será O que será o meu fim Sem a pena de mim Vou viver ao meu jarar